Amores, boa tarde, boa noite, não sei o que vocês estão vendo esse vídeo, né? Tô indo pro Studio 87 fazer um retoque de raiz, que tá babado já Tem vídeo aqui no canal, inclusive eu gravei antes de ontem um vídeo Certo, baixando a raiz, sem química E eu vou deixar, esse vídeo já tá no ar, eu acredito, né? Vou deixar ligado aqui no cat E hoje eu vou fazer um retoque com o MP da grana no Studio 87 E vou mostrar tudo pra vocês Ai, sem voo Babado, gente, cheguei Babado, vai embora lá Começar a brincadeira, né? Tem um buraco aqui no coisa Ai, Jesus É sobre isso Chegando, ó Ai, Senhor Gente, eu vou fazer meu retoque de enelizamento Porque tá babado essa raiz Vem, garota ali, Carol, querida Tudo bom? Eu vou ver como é que você tá, tá bem? Eu vou também Minha, que pele é essa? Eu tô aqui com o sol Com água e sabão na minha cara A gente chega aqui no estúdio, tá? Gente, cheguei aqui, as meninas ali, olha, vem garota Manu Aquela ali é a minha vizinha Mostra o rosto pras meninas Michelle, a razão, Carol Tony Braxton, Rachel E... É, eu vou entrar em cena, hein? Vamos embora Então, meus amores Eu tô aqui no estúdio 87, certo? No procedimento Eu cheguei aqui com o cabelo lavado só com o shampoo, certo? Porque o alisamento ético da granda, o AMP É preciso que a gente faça, certo? A lavagem Então, assim, pra adiantar o processo Eu cheguei aqui com o cabelo limpo Então, pra adiantar o processo Eu cheguei aqui com o cabelo limpo Lavado, certo? Aí, Lili terminou de secar o cabelo Aplicou o produto só, apenas na raiz E agora eu tô aqui na pausa Depois a gente vai enxaguar, certo? Vai pegar um produto antes, certo? Um tratamento Vai fazer a secagem Vai pranchar, vai neutralizar Pra depois finalizar, tá? E é sobre isso Aqui no estúdio 87, certo? O salão da minha amiga Especializado em alisamento ético Colorimetria Entre outros tratamentos, certo? O cronograma capilar Também tem aqui as malterias Que você pode fazer Se o tratamento nos pés Também tem a sala de terapia capilar O qual vocês podem fazer Tratamentos específicos, certo? Para o seu couro cabelo Da saúde dos fios E vou deixar aqui o arroba do salão Pra vocês terem contato Agendar o seu tratamento Fazer a avaliação capilar E é sobre isso Essa camisa que eu tô aqui Ela é péssima Aquela aqui como se fosse Uma ombreira, sei lá Me deixa com um corpo Muito estranho Largo Largo, largo, largo Eu não gosto de camisa Eu peguei a Sina Espressa Pra combinar com o meu look preto E me arrependi depois Eu tô aqui agora Na pausa Amores, estúdio 87 é isso, tá? Eu tô aqui na pausa Do meu cabelo Tá vindo ali na pausa É babado E vou tomar o meu bom café, né? Porque é sobre isso Cappuccino Vamos e vamos Gente, momento de enxaguar aqui o cabelo O Manu tá ali já arrasando Ai, gente, eu tenho vontade de sair aqui pra sempre Nesse lavatório Vamos lá, gente, eu tenho vontade de sair aqui pra sempre Meus amores, estamos aqui na pausa, tá? Na etapa de neutralização E é babado Sem máscara aqui, porque só tá eu aqui nesse espaço, tá? Ah, gente, é uma raiz É uma raiz, né? Tratamento feito no cabelo, certo? Raiz bem lisinha Raiz bem baixinha Deixa eu pegar assim Olha ali atrás Olha ali atrás Raiz É uma raiz, né? Meu bem É uma raiz, né? A gente tava precisando fazer retoque E eu já tava super agoniado Com essa raiz super cacheada, né? Meninas e meninos Então é isso, meus amores Eu vou ficando por aqui Eu vou encerrar o vlog por aqui, certo? Eu vou embora O Manu fez uma escovinha modelada Ela bateu o secador e modelou Só as pontas, né? Pra ficar uma coisa mais ondulada E é sobre isso, certo? Caso você queira fazer o seu alisamento ético Ou a sua coloração Suas luzes Seu cronograma capilar Estou aqui, inclusive, na sala de terapia capilar É porque não tá aparecendo o que tá estourando ali, olha Tá vendo? É a sala de terapia Aqui é a sala de terapia capilar Então aqui no Estudo 87 tem vários tratamentos Pra deixar você com autoestima babadeira Vou deixar aqui o arroba novamente pra vocês, certo? Seguirem o salão Vê o dia a dia Vê os tratamentos Se vocês tenham gostado Dêem o que é o alisamento ético Como é que funciona Aqui eu vou deixar no card, certo? Uma playlist Com todos os vídeos de alisamento ético Que tem aqui no canal Vários, vários, vários Desde a primeira vez que eu fiz o alisamento ético Até os retogs Eu vou deixar tudo linkado aqui no card Pra você assistir E ver mais informações sobre E qualquer dúvida Que restar Comenta aqui abaixo, certo? Não se esqueçam de deixar o seu like Vamos lá bater a meta dos 400k Da família Diamond Eu vou ficando por aqui Um beijo enorme Fiquem com Deus Tchau Até o próximo vídeo Tchau